Bom dia a todos. Falta pouco, falta pouco para uma grande vitória do PS no dia 10 de março. Quando chegamos a esta sexta-feira e nos reunimos todos na Trindade, antes de descermos o Sial, significa que estamos a dois dias de uma grande vitória do Partido Socialista. Neste último dia de campanha, nós temos que apelar à participação massiva no dia 10 de março para nós não acordarmos com a AD no poder, nós temos mesmo que ir votar. Pedro Nuno está em frente. Nós não homenageamos as mulheres apenas pela sua maternidade ou pela família. Nós homenageamos as mulheres pelos seus direitos conquistados e que não queremos que voltem atrás. Pelo aos jovens, pela memória daqueles que construíram o país de Abril. Confiem no Pedro Nuno Santos, confiem no Partido Socialista. É a mudança do futuro, a mudança para a frente e vê-se hoje muito bem na descida, no chiado, onde é que está a verdadeira força, onde é que está o povo português. Este é o partido do Portugal inteiro, do norte ao sul, do litoral ao interior e às ilhas, às ilhas autónomas, todos, sem deixar ninguém sozinho, tem de deixar ninguém isolado, em conjunto, com força, para ganharmos, no dia 10 de março, todos juntos, vamos mostrar a força de Portugal e dos portugueses. Viva o PS! Viva o PS! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!